Olá galera, 12 Dão acabamento pra imprimar O burro preto tá até lá de trás O burro preto pra quem não sabe é o espagedor Vim jogar bicho Agora o burro preto é quebrado O burro preto Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabamos na base. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O sol está muito quente, seca ligeiro. Não tem menino aqui não, porque no meu tempo deu um trem desse e a gente corria atrás para eles pegarem na água. Acredito que muitos de vocês eram assim também. A galera vem vindo novamente. A base da lana lá com o remendo lá, galera, vem no meio da tela. Bruto do remendo lá. E a base está fininha lá em cima. Fininha, 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 fininha. Acima do remendo lá. Na parte de cima. Está nas últimas. Olha lá. É a 12H. Aqui não é em minha cidade não, viu, galera. Aqui é em Cidade Nova Cordo. Bem próximo à parecida. 38 quilômetros. A magra está parada para consertar um probleminha no câmbio. Uma alavanca de marcha. E aí, vamos filmando outra máquina trabalhando aqui. Mas já pediram a peça, logo, logo chega aí para a gente cortar a chão com ela. O chão está bem batido, olha lá. É assim, massa. O chão está bem batido, olha lá. Vou dar uns pulos na lâmina da guardinha, uns treme-treme. Pulo, menino. Esfiado é a lâmina girando. Do ponto de vista, a lâmina tem que estar inclinada para frente. Arraspar mais, assim por lá. Do meu ponto de vista, né? Marca de Mara 12H, viu, galera. Ela não é leve nem pesada. A maca é ótima para se trabalhar. Ainda mais que ela vai ter uma lâmina da 140H. Aí, avião. A minha, nada. Não importa para a maca. Diferente mais do meu tempo. Não saiu do pé, você viu. Agora eu não saiu, imagina aquele tempo. Agora eu não saiu, imagina aquele tempo. O carro meu está sujo por fora. Encostei e me sujei todinho. Olha ela aí, olha. Igual o meme. Só com a mão, galera. Trem pe caramba. Trem pe caramba. Trem pe caramba. Trem pe caramba. Está vindo mais um passe Mais um passe, mais uma tirada Um passe é quando completa a largura da pista toda É aí que a gente fala um passe Nesse caso é uma laminadinha Nesse caso é uma laminadinha A terra está passando por cima da lama Agora eu acredito que eles vão varrer Passar aquele rolinho varrando Mas depois vamos primar A terra está passando por cima da lama Treme um pouquinho galera Não tem jeito não Mal solta Faltou um drone né galera Quem sabe eu não compro um Logo logo A distância Olha galera A doze deve estar tirando o excesso de terra frufa que ficou É o que eu falo As vezes que eu trabalhei com base Em cidade Nessa ocasião aí Eu inclinaria a lâmina para frente Para a gente ver As facas da lâmina Ou seja o corte Que ajuda muito né A gente evita a gente não errar Ajuda a gente não errar né Você fica vendo o corte no chão E raspa macio E Fica mais liso né Mais lisinho Estou falando em pé do jeito que está ali Não é bom para esse serviço não Mas Cada um trabalha do jeito né galera Tem essa questão aí Não estou criticando Estou falando eu Como eu faria né Cada um trabalha do jeito Claro que eu não inclinaria tanto Para ela não entrar demais né Mas eu inclinaria a parte de cima Passando da parte de baixo da lâmina Pela parte lá ó De cima Passando a de baixo assim uns 10 centímetros Uns 15 centímetros Mais ou menos Passando a de baixo As vezes que eu mexi com isso, sabe como é que eu fazia? Pra não sobrar muita terra solta quando precisava arretar Eu pegava do meio, tirava o grosso, né? Eu pegava do eixo jogando pro lado, do eixo jogando pro outro Tá descarregada, né? Aí depois eu dava um passo e pus lá e dava outro Um passo normal, né? De um lado até o outro Que aí é assim, a gente fica raleira demais só de um lado, entendeu? Tá rendindo em guia Tchau